Foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 48 de busca e apreensão em Goiânia e cidades do interior do estado Na casa de um dos envolvidos, a polícia encontrou pacotes de dinheiro Foram apreendidos ainda máquinas caça-níqueis e peças contrabandeadas utilizadas na montagem dos equipamentos Era um esquema sofisticado que explorava os jogos de azar em cassinos clandestinos Os lugares escolhidos pela quadrilha eram considerados acima de qualquer suspeita Casas de luxo em bairros nobres de Goiânia Eles alugavam casas em bairros residenciais para não chamar atenção Sem nenhum tipo de anúncio nem placa Para quem passar mesmo em uma viatura sensível ou policial militar sempre dar uma casa, não chamar atenção E lá eles ofereceram todo o conforto para os apostadores permanecerem muito tempo Com alimentação, bebidas, permitiam o fumo lá dentro para dar aquele conforto para os apostadores E eles permaneceram muito tempo no local A justiça determinou o bloqueio de 25 milhões de reais em bens dos líderes do esquema Foram apreendidos 16 carros de luxo, dinheiro em espécie e uma aeronave Segundo a polícia, os envolvidos ostentavam um padrão de vida luxuoso E o esquema só foi descoberto depois de várias denúncias feitas por parentes de pessoas viciadas em jogos O jogador que está ali de boa fé, que ainda que acha que está ali só para divertir Acaba, e a investigação apontou isso Que eles têm uma manipulação de resultados Para casa nunca ter prejuízo Uma ou outra vez um jogador ganha Até porque se ninguém nunca ganhar, eles não voltam para casa Mas a proporção já é manipulada para ser muito mais a vitória da banca Que aí eu acho que é o pior para a sociedade É verdade